Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Duas novas universidades federais foram criadas nesta quarta-feira com sanção de lei pelo presidente Michel Temer. As universidades do Delta do Parnaíba, no Piauí, e a do Agreste, de Pernambuco. As novas universidades foram criadas a partir do desmembramento de outras duas instituições que já existem, a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para o presidente Michel Temer, a medida demonstra a prioridade que o governo dá para o ensino superior do país. As duas universidades aqui e outras que também foram criadas estão a revelar também a preocupação com o ensino superior. Ensino superior, que não vai destinar-se apenas aos mais, digamos assim, mais bem aquinhoados pela sorte, pela fortuna, pelo dinheiro, mas também para os mais pobres, para os mais vulneráveis. Com a sanção, as novas universidades vão ser compostas pelos dois campos desmembrados, com a transferência automática dos cursos, alunos matriculados, patrimônio e quadro de pessoal desses campos das universidades originais. A criação de mais duas universidades, ela vem certamente com a estratégia de fortalecimento dessas duas regiões tão importantes. Norte e Nordeste certamente precisam ser olhadas com carinho, especialmente no desenvolvimento, e ter mais duas universidades que apoiem duas regiões fundamentais para o Brasil, como o Delta do Parnaíba e o Agreste pernambucano, é fundamental. O senhor está dando um grande passo para o desenvolvimento de regiões que precisam de tanto apoio, especialmente no ensino superior. O campus ministro Reis Veloso foi criado há 47 anos em Parnaíba, no Piauí, e oferece atualmente 12 cursos de graduação, como Engenharia da Pesca, Turismo e Medicina, por exemplo. Já o campus de Garanhuns, em Pernambuco, oferta atualmente sete cursos de graduação, como Ciência da Computação, Agronomia e Medicina Veterinária, entre outros. O prazo previsto para completar a implementação dessas novas universidades é de cinco anos. Mais de 10 mil estrangeiros tiveram o pedido de refúgio aceito pelo governo brasileiro nos últimos sete anos. O balanço foi divulgado pela Secretaria Nacional de Justiça. São histórias como a do comerciante sírio Amar, que você vai conhecer agora. Durante quase 40 anos, Amar viveu uma vida feliz com a esposa e três filhos em Damasco, capital da Síria. Mas em 2011, a guerra que tomou conta do lugar mudou os rumos da vida do comerciante. Ele já não podia continuar no país onde nasceu e construiu sua história. A guerra é mais forte quando falta energia, quando falta água, quando você manda a sua criança na escola, você tem que esperar todos os minutos. Ele vai e volta ou ele não vai. Vai, caiu bomba, agora não vai. Assim como Amar, milhares de outras pessoas deixaram suas casas por causa de guerras, perseguições e outras violações de direitos humanos e começaram uma vida nova no Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça, só em 2017 foram quase 34 mil pedidos de refúgio no Brasil. Destes, quase 18 mil foram solicitados por venezuelanos. E foram os imigrantes vindos da Venezuela que fizeram com que o Estado com mais pedidos de reconhecimento de refúgio no ano passado fosse Roraima, com 47% dos pedidos, seguido por São Paulo, com 28% das solicitações. O Brasil é um país acolhedor, recentemente editou a nova lei de migração, tem editado normas a respeito dessa regulamentação e tem reconhecido já essa política migratória brasileira nos organismos internacionais como uma política satisfatória. E quem vem para o país se sente bem recebido. Há quatro anos no Brasil, Amar abriu um restaurante e disse que sentiu o acolhimento do povo brasileiro. A gente recebeu muito bom aqui, brasileiro recebeu muito bom. Incentivar o cooperativismo para gerar emprego e renda. Essas são metas da agenda institucional que reúne as propostas que devem ser defendidas em 2018 pela Organização das Cooperativas Brasileiras. O presidente Michel Temer participou do lançamento da agenda. MESAC representa 53 cooperados que se reuniram para separar materiais recicláveis coletados nas residências do Distrito Federal. Para ele, a união dos catadores em cooperativa traz vantagens. A gente tem a garantia do INSS que faz sempre pago, a gente tem garantia de estar em um local igual esse, que a gente estava em um lugar um pouco bem pior do que esse, agora está em um local melhor. A cooperativa traz grande vantagem para a gente em cima disso. Na cooperativa, as pessoas se juntam em torno de um mesmo objetivo, em uma organização onde todos são donos do próprio negócio. E como qualquer setor organizado, o cooperativismo tem também uma agenda de prioridades, que envolve, por exemplo, o governo federal e o Congresso Nacional. Essas prioridades foram apresentadas em um evento que contou com a participação do presidente Michel Temer. As cooperativas apontam tópicos como a ampliação e o fortalecimento dos canais de diálogo com o governo federal e o acesso a crédito. O grupo também defende a aprovação de propostas em tramitação no Congresso Nacional, com destaque ao projeto que dá tratamento tributário diferenciado para as cooperativas. É entender o que é uma cooperativa, que é uma empresa da sociedade das pessoas, é uma empresa coletiva que nasce para cumprir o objetivo de atender as pessoas. E ela tem que ser entendida como tal, porque senão ela é tributada de uma maneira incorreta, ela se torna inviável. Há no Brasil pouco mais de 13 milhões de pessoas reunidas em 6.600 cooperativas. O sistema gera 376 mil empregos formais. As cooperativas brasileiras atuam em 13 ramos da economia, no campo e na cidade. São setores como o de crédito, o habitacional, o de saúde e o de consumo. No campo, as cooperativas respondem por cerca de 48% da produção agropecuária e, nesse processo, contam com o apoio de empresas públicas, como a Embrapa. Treinamos e capacitamos multiplicadores no sistema cooperativo, que treinam os técnicos que vão a campo e disseminam o conhecimento gerado pela Embrapa, pelas instituições de pesquisa agropecuária, para os seus cooperados. O presidente Michel Temer comparou o Brasil a uma grande cooperativa. Nós estamos caindo a inflação, caindo os juros, nós estamos recuperando o emprego, nós estamos recuperando a economia graças, devo dizer, à atividade do agronegócio, que boa parte do PIB foi sustentado pelo agronegócio, pelo que os senhores fazem, não é verdade? Então, nós temos que ser otimistas. Nós temos dificuldades? Nós temos, outros países têm, mas o Brasil, eu digo assim, o Brasil voltou. E com o apoio dos cooperados e das cooperativas, voltou para ficar e ser, se Deus quiser, uma grande cooperativa. No Distrito Federal, há 22 cooperativas trabalhando em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana. Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos definir que a prioridade deve ser a contratação de catadores, aqui no Distrito Federal, para nós é a prioridade absoluta, a inclusão social dessas famílias que viviam ou no Cerrado ou no próprio lixão. Valderiza trabalha há 18 anos em cooperativa e diz porque prefere esse modelo de negócio. É melhor porque a gente trabalha para a gente mesmo, né? O negócio é nosso, né? Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho